Alô Alô Quem fala? Sou eu, amor Você não se lembra mais da minha voz? Mas a essa hora da manhã Ah, eu queria tanto te ver Quatro horas da manhã Ah, eu não consigo dormir Eu preciso te ver Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero E você sabe muito bem Eu bem que te avisei Pra não levar a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero E você sabe muito bem Eu não te prometi Nada Não venha me cobrar por este amor Pois esse sentimento eu tenho pra te dar Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Os momentos que passamos Que juntinhos que juntinhos Que juntinhos nos amamos Leve um beijo e adeus Leve um beijo e adeus Eu não te prometi Eu não te prometi Nada Sinto muito em te dizer Vê se tenta esquecer Os momentos que passam Os momentos que passam Eu não te prometi Eu não te prometi Eu não te prometi Eu não te prometi